Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Solta! Solta, Ludmilla Pra que você quer? Eu entregue? Eu entregue? Não, eu entregue Então eu também não solto Eu não entrego Ué, o que vocês estão discutindo aí? Solta! Solta você Não, não é nada não Isso aqui é a Ludmilla brincando com o papelzinho meu que eu perdi É isso aí, não é nada não Mas isso aqui é papel meu, né? Não, papel é meu É meu, Ludmilla, para Para de mentir Chega! Cheguei! Não é pra vocês chegarem Eu só tô querendo saber o que que tá acontecendo aqui Acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada não Ó, eu quero saber a verdade Cancei de mentiras E já que tá todo mundo aqui Pode começar a falar logo Então pode perguntar, professora Que a gente vai respondendo Ó, o negócio é o seguinte Tem um dia e meio que você está aqui Eu tô tendo que fazer tudo Até comida Eu sou mãe Sou a da Ludmilla Eu queria saber Que dia que vocês vão embora Ah, por mim eu tô de boa Minha casa é ruim mesmo E lá não tem nada pra infumir E por mim tá tranquilo Ó, piscina e tal Tá tudo tranquilo Ah, mãe nem tá nem aí pra mim mesmo Eu fiquei esse tanto de dia aqui Mãe nem ligou Não dá nada não Esse trem tá estranho, viu? Eu tô sossegado, professora Eu posso ir embora a hora que eu quiser Eu não Tenho que achar isso logo Pra eu ir embora Achar isso logo? Achar o quê, Lara? Já que vocês querem saber Eu vou revelar o que tá acontecendo aqui pra todo mundo Então, aconteceu o seguinte Ah, conta aí Anderson É o seguinte Eu comprei pra Lara Uma bolsa de 5 mil reais 5 mil reais e uma bolsa? Foi Mas por que, Jôzinho? Você tá sabendo de alguma coisa? Eu mesmo não Eu não tô sabendo de bolsa nenhuma, não Que bolsa é essa aí que você tá falando, hein? Hein, mas Continua a história Que eu tô perdidinho Hum, suspeito, hein? Hum, suspeito, hein? Tá bom, tá bom Eu não quero saber de preço de bolsa, não Continua aí, Lara, o que você tava contando? É o seguinte O Anderson comprou essa bolsa de 5 mil reais Pra me dar de presente Porque era uma bolsa que eu queria muito Eu falei com ele Tava até lá no shopping E aí ele pegou e comprou essa bolsa Pra me dar de presente Pois não foi, Anderson? Foi Eu ia entregar a bolsa pra Lara aqui, né? De presente Só que aí quando eu trouxe Aí era uma surpresa pra ela Eu escondi essa bolsa dentro do banheiro Tinha tipo um lixeiro lá Um balde Aí eu fui esconder lá dentro Só que quando eu fui procurar Não tava mais lá Ué, se tava no lixo O lixeiro deve ter levado Não foi o lixeiro Porque quando ele foi pegar a bolsa Só tinha a sacola que tava a bolsa Então alguém pegou Ah, que droga Essa bolsa tava até no lixo Agora você tá aí de jeito Do jeito que é Deve que vai querer revistar a bolsa por bolsa Pra ver quem tá com essa bolsa Sem que essa bolsa tava até no lixo A gente procura nas bolsas Se a gente não achar A gente procura em outros lugares Ah, por mim tudo bem Eu nem bolsa eu trouxe mesmo Eu também não trouxe Não, essa aqui é do Joãozinho E por você, Joãozinho Tudo bem? Ah, por mim tá de boa Eu não tô devendo nada mesmo Eu não tô com essa bolsa E melhor, nem bolsa eu não trouxe mesmo Traz o si, Joãozinho Aqui, ó Ah, por mim tudo bem Se quiser olhar minha bolsa também Eu não tô nem, não Eu não tô devendo nada Eu não roubei essa bolsa Já que todos aceitaram Enrevistar as bolsas Vamos começar pelo Joãozinho Porque só ele que trouxe O que que você tá gastando aqui, Ludmilla? Fala Tu também ia falar o que? O que? Eu ia falar o que mesmo Eu ia falar assim Eu ia pegar essa folha E falaram antes Que eles deixam o cara Eita É, vê que você não falou Ué Quer saber? Já que eu vou Quer saber Já que vocês queriam No vídeo de hoje A gente vai ensinar a gringa Fazer o que? Trava na beleza Pra quem não tá entendendo Trava na beleza Assiste o último vídeo Que vocês vão entender E hoje a gente vai ensinar aqui, ó A senhorita gringa Que veio diretamente Nationality United States United States Of the America Que é Estados Unidos Pra quem não entendeu Diretamente aqui pra Natanflix E hoje vamos ensinar ela Fazer o que? Trava na beleza Uh Esse O que que é esse raio? Não sei Gente, antes de ensinar pra ela Eu vou ensinar pra eles E pra vocês Como fazem Trava na beleza Uhul 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 Cria vergonha, cara Vai trabalhar Tem toda uma técnica, né, gente? Não é só fazer Uhul Então, gente Nós vamos virar de ladinha Assim Tá lá, Natan Vira de lado Vira de ladinho Vai lá Empina Essa parte aqui Da ponta Da bunda Empina Trava Assim O dedinho Aí você vai virar Sua perna Senhora Que vai fazer Uhul Ah tá Entendi Vai Um, dois, três E é isso aí E é isso aí, gente Vamos lá ensinar pra ela Que não é nada fácil Então, vamos É isso aí Vamos ver se a gringa Vai aprender Fazer o E o Trava na beleza E só lembrando Que depois ela vai ensinar Como é que ela fez Aquela dança Do último vídeo E aí as brasileiras Também vão fazer Ensinando ela A dançar funk Vamos ver Como é que a gringa Vai sair Dançando funk Então, vamos lá Gente, antes Estamos aqui pesquisando Como é que chama O Trava na beleza Pra dizer a ela Como é que é Então vai chegar lá Então bora Gente, gente Pera aí Eu vou ensinar a ela Fazer o Trava na beleza Gente, gente Quer dizer que ela curtiu Ela curtiu Olha, tá aprendendo Português também Agora vamos ensinar O Trava na beleza Vai lá Como é que é, Lauren Você que tá me ensinando aí De ladinho De ladinho Não De ladinho De ladinho Tudo aqui é tudo com eixo Tudo não é embromeixo Tudo embromeixo De ladinho Mas esse lado aqui é errado Não é do outro lado Eu acho que é da fase Vamos virar pra gente De novo E aí Obrigado.